Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa sétima aula da semana 13 do curso de Estatística para Todos. Agora, finalmente, a gente vai condensar várias aulas que a gente falou aí de testes de hipóteses, unicaldau, bicaldau, esquerda, direita, tudo vai ser condensado nessa superaula resumo, tá? E até mais ou menos simples, tá? Eu vou fazer uma tabela de resumo das situações que a gente tem, tá, pessoal? Então, a primeira situação que a gente viu lá atrás, né, foi a do teste bicaldau, ok? O que era o teste bicaldau? Eu tinha regiões de rejeição, regiões a favor, cujos valores são evidências a favor de H1, tá? Então, aqui, bicaldau. Por quê? Porque eu estou adotando que a hipótese nula, H0, é de que seja igual. Então, eu tenho uma oscilação para mais ou para menos, ok? Só que não pode ser menos que um valor crítico C1 e mais que um certo valor crítico C2. Se for acima ou abaixo, então eu tenho evidências de que H1 é verdadeira porque é diferente, tá? E aí, ambas as regiões de rejeição nas caudas da distribuição vão ser alfa sobre 2% dos casos, tá? Agora, eu posso ter situações que eu tenho, por exemplo, evidência, eu tenho uma hipótese nula, né, de igualdade ou de maior ou igual, certo? De que o mi é maior ou igual que um certo valor. Então, esse pedacinho aqui é H0 e esse outro pedacinho abaixo de C1 é H1, tá? Então, aqui seriam os valores que são evidências suficientes para a hipótese alternativa, ou seja, de que, de fato, o valor que eu obtive em uma segunda amostra é menor do que o valor inicial que eu tinha usado como estimativa para validar a hipótese nula. Ou não, a hipótese nula se mantém, tá? Agora, já a última situação que eu teste com cauda à direita, a região de rejeição, os valores que estão nessa região, que fornecem evidências a favor de H1, tem que ser maiores que um certo valor crítico. Então, não por acaso, a hipótese nula é de que, de fato, o valor que você obteve em uma eventual segunda amostra é de que você tem evidências a favor de que o valor é maior do que o que é atualmente dado pela hipótese nula, H0, né? Que é igual ou menor ou igual que um certo valor que você tem. E nos dois casos que eu tenho o teste bicaudal à esquerda ou à direita, pessoal, alfa por cento dos casos estão nessa região, não é alfa sobre 2. Por que não é alfa sobre 2? Porque no caso do bicaudal você tinha duas regiões para distribuir os casos. Aqui não, você concentra tudo ou abaixo ou acima, tá bom? Bom, com isso a gente fez um resumo, um belo resumo aí das situações, pessoal. Esse resumo vai ser bem usado mais para frente, tá? A gente vai voltar nele várias vezes até que isso fique bastante claro na hora de você construir seu teste de hipóteses. É isso. Obrigado, então. Agradeço a atenção de vocês. E próxima aula, pessoal, a gente vai falar de como que a gente acha esses pontos críticos, né? A gente está falando toda hora ponto crítico 1, 2, C, C, C para lá, C para cá. Como é que a gente acha isso? Como é que esses pontos críticos estão relacionados com os erros do tipo 1 e 2 que eu tinha falado lá na primeira aula? A gente vai falar também isso na próxima aula, então. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E na próxima aula, a gente aborda esses assuntos. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau!